Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma cobertura do Water's Den, o Covil do Guerreiro, dessa vez no dia 21 de março. Essa semana nós não temos grandes notícias, eles comentaram que estão investigando um problema não vingança, aparentemente quando dois oponentes se acertam ao mesmo tempo, o ganho está sendo catapultado, então eles já estão trabalhando para corrigir isso. E também na manutenção de hoje, eles arrumaram um problema que quando você chegava no menu principal, antes de entrar no jogo, tinha um crash. Muita gente aqui no canal comentou que estava experimentando isso, então esse problema não deve mais acontecer. A partir de amanhã a gente também vai ter o festival de loot, isso quer dizer que no final das partidas você ganha mais loot, ou pelo menos tem mais chance de drops. Então quem está querendo coletar algumas peças mais raras de equipamento, essa é uma boa oportunidade, e como a gente está no período de evento, isso também vai acumular com os drops de evento. Então é um bom final de semana para você farmar, não somente os equipamentos, mas também os drops exclusivos. Nós tivemos também um segmento interessante, eles pegaram os produtores para jogar a quest semanal do modo arcade. Eles comentaram a respeito da dificuldade dessas quests, e foi tipo um let's play, eles jogaram ao vivo, e quando eles chegaram na missão final, ficou claro que a dificuldade está um pouquinho acentuada, a curva é muito grande. Então eles estão tentando um jeito de deixar as quests semanais do modo arcade, que tenham um desafio legal, que sejam de fato difíceis, mas não a ponto de serem frustrantes. A busca por esse balanceamento está vindo desde a Marching Fire, mas parece que ainda não tem um ponto legal. A comunidade ainda sofre bastante com o arcade, e as recompensas do modo são interessantes. Então tem uma certa adesão, muita gente gosta de tentar pegar esses drops, mas eles não são garantidos após a primeira conclusão semanal, então para facilitar o pessoal de ter mais engajamento, de jogar mais vezes, eles acham que essa dificuldade tem que ser regulada um pouquinho melhor. Finalmente eles trouxeram para nós um trailer de um documentário a respeito do desenvolvimento do For Honor. Esse filme vai se chamar Playing Hard. Ele vai ser lançado em 5 de abril. Não é um filme da Ubisoft, mas de uma empresa terceirizada, mas tem todo o apoio dos desenvolvedores do For Honor. Pelo trailer parece ser uma proposta bem interessante, acho que a gente que está engajado nesse jogo, sem dúvida nenhuma tem essa curiosidade de saber como que um projeto tão ousado, tão diferente dos outros jogos que a gente tem, saiu do papel, conseguiu ser lançado, e cresceu ao longo desses anos. Então eu vou deixar um link para vocês na descrição do vídeo, com o site oficial do Playing Hard. Quem acompanha o canal, quem acompanha o Water's Den já há um bom tempo, sem dúvida nenhuma vai reconhecer diversas dessas figurinhas do time de desenvolvedores no trailer e também no filme. Esse tipo de conteúdo sempre é interessante, e é bom ver essa iniciativa com um jogo que a gente investiu tanto tempo, tem tanto carinho. Então vai ser legal de ver esse outro lado do processo de desenvolvimento. Bom meus amigos, por enquanto é só, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo, até o próximo, um grande abraço e valeu!